Já achei uma flor gloriosa E quem deseja me terá A ousa de estarão, de se ousar Entre mim, mais beleza que irá No bar, minha sombra, me dorme Nas alturas de glória e cruz Nesta morte não será minha sorte Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e a morte Jesus pra mim é Jesus Jesus pra mim é Jesus Amém. 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 Amém.